É vídeo? A foto é vídeo? É os dois, gente. Aqui nós fazemos tudo. Aqui nós fazemos... Espera aí, mano. Eu quero pegar a cachoeira. É, vamos. Aí, agora sim. Mais uma vez aonde? Tem que fazer assim, ó. Cachoeira do canão. Senão você não manda foto. Não manda foto pra mim. Vai fazer, vai. É, tem time. É, eu sei que é essa foto. É time mesmo, hein? Ah, agora vai. Bom, meu, eu acho que é um minuto e meio. Minuto e meio. Não, o dele é só meio. Meio minuto. Minuto e meio.